Para evitar a morte de abelhas importantes na polinização de plantações, foram alteradas as regras para pulverização aérea de quatro agrotóxicos nas lavouras brasileiras. A aplicação aérea dos produtos em culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar, soja e trigo vai ser flexibilizada de acordo com o ciclo de cada região do país. O uso dos produtos só será autorizado quando a pulverização for considerada essencial. A portaria do Ministério da Agricultura foi publicada hoje no Diário Oficial.